Louva Suas bênçãos Escuto o coração E confesso Todo esse amor não é meu Perder-se todo é Deus Ao perceber O quanto Já perdi O que fazer É viver Inteiramente Conforme o coração Do Pai Tudo que preciso Vem do Pai A cura Pro cansaço Vem do Pai Então Então posso escutar Sua doce voz Será nossa canção Pra sempre Pra sempre Todo esse amor não é meu Se Perder-se todo a Deus Ao O quanto já perdi o que fazer É viver inteiramente Conforme o coração do Pai O quanto já perdi o que fazer Esse amor é meu Pertence todo a Deus Ao perceber o quanto já perdi o que fazer É viver inteiramente Conforme o coração do Pai Conforme o coração do Pai Conforme o coração do Pai